Música Olha a manhã desse domingo, a nossa equipe de reportagem veio até o povoado do fundamento. Aqui um crime de homicídio registrado na madrugada, onde a vítima, identificada como Luizinho, como era conhecido aqui na comunidade, acabou sendo morto. Ele morava aqui nessa residência. Aqui pela janela, o nosso cinegrafista Celeno Barros mostra para você as condições, a forma como ficou a vítima aí ao chão, já sem vida. Música Nossa equipe de reportagem da TV Difusora Bacabau, trazendo para você um crime de homicídio. A equipe da Polícia Civil já se encontra aqui no local, os investigadores colhendo as informações acerca desse crime de homicídio ocorrido na madrugada desse domingo aqui no povoado do fundamento. O investigador Fernando aqui no local, a residência é essa aqui que você confere nas imagens. A nossa equipe de reportagem vai entrando aqui, vai adentrando o local e olha só, a vítima ali no chão. E aí a informação que nós recebemos através dos nossos telespectadores, de que o suspeito, identificado como Valdé, do povoado Santa Maria, e a vítima, identificada aí como Luizinho, informações aqui das pessoas que passaram mensagem para a nossa equipe, é de que a vítima teria sido morta aí a golpes de paulada, né? Os investigadores aqui no local, colhendo aqui as informações. A vítima aqui no chão, olha só, as condições aqui da vítima, rapaz, que situação, viu? Que situação mesmo. É paulada, não foi? Paulada. Ah, mas que maldade, qual o motivo disso aí? Cara, é o que a gente não traz, desconhecer o motivo disso aí, porque esse daí era um cara até tranquilo, senhor. Não mexia com ninguém? É, ele tinha os abusos dele mesmo, mas tinha que andar com a igrejação com ninguém, ele não era assim também não. Qual era a relação dele com essa pessoa que fez isso aí com ele? Era um amigo, diz que era um amigo. Era um amigo? Isso. Bebia junto? É, bebia junto. Ele ali do outro povoado, né? É, era do outro povoado. Alguém sabe o paradeiro dele? Não. O senhor Luizinho, ele morava sozinho? Sozinho aqui. Sozinho nessa casinha aqui, né? É. Mas que situação, rapaz. Trabalhava com uma... pra cima e pra baixo, que a rancho dele sempre era aqui nesse povoado. Morador antigo já aqui? Isso. Ele é o que do senhor? Nada, só conhecido. Só conhecido, né? Ele tem familiares, né? De Itapecuru, parece que são milhares de direção de lá. Isso. Isso foi por volta de que horas? Após é que ninguém sabe, só a população aqui do povoado que sabe, porque eu moro lá no outro, né? Sim. Mas eu mesmo não sei dizer que horas mais ou menos. A unidade aqui, pelo que a gente viu, aqui tá revoltada. Então... A situação do senhor Luizinho é essa que você confere aí nas imagens. Foi morto dessa maneira, de forma covarde. Olha aí, ó. Muita pancada na região da cabeça, da vítima. É. E aqui parece que tem também marca de perfuração, gente. Mostra aqui, do outro lado ali, ó. Tem marcas também de perfuração. Por acaso teria sido utilizado também esse pedaço aqui de madeira, foi? Eu queria pensar. Porque parece que tem vestígio de sangue, deixa eu ligar bem, que é a lanterna. Os moradores aqui revoltados com essa situação, gente. Era isso com ele. Maldade, né, senhora? Eu moro na Santa Maria. Ele morou muitos anos lá em casa, mas ele passou uns três anos morando comigo lá em casa. Ele não era de agressão, não. Ele morou lá em casa, ó, faz tempo. Agora que ele mudou pra cá, fundamental, tá com mais de uns oito anos que ele mora aqui. Mas a primeira vez que ele morava, eu morava lá em casa. Eu cuidei muito dele. Ajudar... Ei, não me percorro não, Antônio. Mexe não. O senhor Luizinho não mexeu com ninguém? Não. Ele tinha sido defeito quando bebia cachaça, mas eu batia de frente com ele, brigava com ele demais, dizendo pra ele, Luizinho, a gente controla. Quando ele tava bebendo, ele era abusado um pouco, mas... Mas ele não merecia estar morrendo desse jeito aí, não, senhor. A gente sabe a motivação aí? Não, não sei também não. Já me botaram pelo celular, eu peguei aqui pelo celular lá em casa. Acordei já com essa nota aqui. Morava aqui nessa casinha sozinha? Era. Morava aqui só. Morava aqui. Morava aqui. Morava aqui. Morava aqui. Morava aqui. Obrigado.